Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4, 8. Algumas pessoas acham mais fácil se aproximar de Deus em prédios grandiosos e por meio de algum tipo de ritual. Outras consideram que só podem buscá-lo na mais completa simplicidade. Algumas se sentem mais confortáveis com a formalidade, outras com a informalidade. O importante é não como o fazemos, mas a sinceridade e a profundidade de propósito com que o fazemos. Billy Graham.